A frente do CT do Palmeiras e Abel Ferreira parou pra dar um tênis, ele deu o tênis dele pra esse... Qual que é seu nome, amigo? Hã? Qual que é seu nome? Pedro Henrique, onde é o cara? Deu o tênis pro Pedro Henrique, o Pedro Henrique tá vestindo o tênis do Abel. Quanto que o Abel calça? 41 E você? 42 Pedro Henrique vai ficar aquecido no inverno com o tênis de Abel Ferreira, gente. Opa! Ó, você viu? Ficou bonito? Sim. Ó! Ficou no estilo? Fala aí. Ficou bom? Fala a mensagem aí, Abel. O que que você vai falar pra Abel? Ficou bonito? Ficou muito bonito, Abel. Lidado. Deus te abençoe. Tchau. Tchau, Tchau, Tchau.